Nós estamos retomando o atendimento do psiquiatra, uma vez que estava suspenso, onde o médico anterior está resolvendo alguns problemas pessoais e não pôde dar continuidade em atendimento aqui no nosso município. Então, a partir de hoje, nós estamos com uma nova médica, a doutora Francine, que atende via consórcio. E cada uma vez no mês ela estará vindo aqui em Alto Garças. Bom, nessa primeira passada dela aqui pelo nosso município, ela vai estar atendendo quantos pacientes, o secretário? Hoje ela estará atendendo 40 pacientes. Bom, é importante a gente destacar aqueles que estão nos assistindo que tem algum tipo de situação para passar por esse tipo de consulta e está procurando a Secretaria de Saúde. Isso. Ele faz o primeiro atendimento no PSF, uma vez que o médico diagnostica que ele tem a necessidade de passar por um atendimento psiquiátrico, procura a Secretaria de Saúde e nós estaremos fazendo o agendamento. Importante a gente destacar que a doutora faz parte daquele grupo de doutores que vem atender o nosso município, visando sempre diminuir a fila de espera aqui na cidade. Isso. Ela participa do consórcio e o consórcio atende os 19 municípios. Então, uma vez no mês, ela se dispõe a estar atendendo em loco esses usuários. Obrigado. Obrigado.